Vem, pode vir, rapazinho Rapazinho, é isso aí, tá pato com pato, né? Tá Vem Vai cair, dá uma ré Tá acabando, tá acabando Segura aí, segura aí Tá Vai vir assim, não vai mexer E aí nós vamos acertar daqui, ó Tá Tá Vai escorregar a traseira, vai Pode vir, não tem problema Vai escorregar a traseira Aí, garoto Isso, isso aí Bem reto assim Vai vir Vai vir Você tá levantando essa frente aqui, Júlio? Jogar ela pra cá, pra cima do barranco Tá Eu acelero ou não? Só um pouquinho, só um pouquinho Vai Vai, vem Pode vir, pode vir Vai, vai Vem, vem, vem Pode vir aqui Pode vir aqui Mas não fica em cima dele, que aí você calça ele Tá Vem, vem, vem Pode vir aqui, ele vai vir Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aê Deixa vir Deixa vir Não vira não Não vira não Não vira não Pode vir, ele vai vir Ele é leve Vem assim, Rolinho Vem assim, vem Vem assim, vem Vem assim, não Aê, aê Vem embora Vem embora que ele vai cair lá certinho Não vira não Aê, não vira não Joga um pouquinho pra lá Pra lá, pra lá Vem, vai Só um pouquinho Segura a traseira dele aí agora Só seguir Deixa ele descer Pode deixar descer Não precisa nem subir nele Vê como é que ele traz Desde o seu vídeo Não, pera Estamos arrancando barroco Valeu, mano Viu? Viu a vantagem do Honda aqui? Passou melhor que todo mundo Caramba, mano Tô suando Chega aonde? Usa no meu mil lá Bom, galera Esse foi o primeiro Pedaço da trilha Caramba Cai Suei já, mano Ai, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau